Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Alesside, como toda terça-feira tem, esse capítulo vai ser insano, acho que a Jong vai sair no box caminando lá, né? Mas antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra aí no Telegram, entra no meu canal secundário, dá uma força lá. E agora, final de recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 266 de Alesside, né mano? Olha o Sunga Park aqui, ele ficou na merda, né mano? Pô, também, lutar contra um top 50 foi demais pra ele. Contra top 100, ele já, mano, deu pra ver que ele consegue dar conta de boa, mano, de boas. Então, o Jin-Yuki, que é o cara, o braço direito ali da Jong, né mano? Que é o meio que maluco da Shin-Yuki, vocês estão ligados quem é, o que gosta de gatos, né? Ele provavelmente deve ter mais ou menos a força do Sunga Park, então ele também consegue lutar contra um top 100 mundial de boa. Jong, isso é um problema meu, você não precisa se envolver. Concordo, só que eles estão na Coreia atacando a união de despertados da Coreia. Então, assim, a Jong tem que se envolver. Se fosse em qualquer outro país, mano, o número 1 do país não iria se envolver. Mas na Coreia, velho, sim, concordo que ela tem que se envolver. Jong, acho que eu já ouvi esse nome, a número 1 da Coreia. Ela é a número 1, olha a carinha de deboche dela, né? Se achando, até você tomar a sua parte, né? Parece que qualquer ventinho pode mandar ela pelos ares. Mano, primeiro, você, mano, foi esquisita a gótica trevosa, né? A Jong, mano, a belíssima Jong, a mais bela de todas. Cara, eu vou te falar que, mano, de todos os mansuas que eu já li até hoje, cara, eu acho que a Jong deve estar, tipo assim, no top 3 mulheres mais bonitas de todas, mano. De todas as obras que eu já li, sem mancada. Eu já li, mano, manhuai, mangá pra caramba, tá? Mano, a Jong, ela tem um traço, um estilo de desenho dela muito da hora, mano, muito da hora. Sem falar que a elegância em pessoa, né? Olha como ela vai. Eles nos atacaram sem qualquer justificativa. Então é meu dever controlar a situação. Concordo também. Bem, nesse caso, eu deixaria em suas mãos, então. Mas deu pra ver que o Kaiden, ele literalmente iria, tipo assim, mano, ele não teria nenhum problema de lutar com uma menina do top 50, tá? Ela iria lutar na moral, mano. Tipo, foda-se. Mas, certo, quer dizer que você é a pessoa mais forte daqui. Faz sentido que você tenha aparecido, mas você ainda deveria se informar melhor, não acha? Mano, sem mancada, esses malucos se importam muito com o ranking, né? Ah, mas é porque eu sou do top 39, eu sou do top 348? Foda-se. Foda-se, tá ligado. Primeiro que tem uma coisa que eles não levam em consideração, que é adaptabilidade, né? Que é assim, ó. Com quem ela vai lutar? Por exemplo, eu sou do vento, eu luto contra o veneno. Ah, eu sou do gelo, que não tá lutando contra o fogo. Mano, tem um certo match ali, né? Que, dependendo do seu atributo, quanto o atributo da outra pessoa, você pode, mesmo sendo mais fraco, você pode ganhar, porque os seus atributos são, tá ligado? Que têm vantagem pra você. Então, assim, não tem essa de... Ah, o ranking é só pra você ter um parâmetro, né? Que magro definitivo. Eu sou top 50, você é top 51, então é o ganho de você. Não faz nenhum sentido isso, tá ligado? Você está bem... Mano, ela só ignorou a outra, tá ligado? E perguntou pro Sungapark. Peço desculpas pelo transtorno. De modo algum, você fez um ótimo trabalho. Cara, olha ela, mano. Com esses belos olhos, tipo assim, meio que... Que isso, meu amigo, você mandou muito. Tipo, caralho, ela é muito foda, ela é muito foda. Permita que eu assuma a partir daqui. E muito educada. Mano, sem brincadeira, ela é muito educada, muito educada. Acho que aquela frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdadeira, né? Pô, metendo o tio Ben aqui, cara, qual foi, mano? A maioria dos despertados acha que é uma coisa natural dominar os mais fracos só porque possuem grandes poderes. Isso no mundo inteiro, né? Não na Coreia. Porque tudo isso graças a esse... Boa parte graças a esse velho aqui, pelo que eu entendi, né? Ele meio que... Não sei se isso vem antes dele, né? Porque a gente não tem... Não conhece os personagens mais velhos, né? Mas sim, boa parte desse pensamento do tipo... Ajudar os mais fracos e tudo mais, ser um país unido, vem boa parte pelo Sunguiki Hank, né? Mas esse pensamento está errado. Ser a pessoa mais poderosa de um país não significa estar numa posição de dominação sobre o próprio povo. Não me é cabível interferir. E eu respeitarei o que quer que você decida, porém estou curioso. Para você, o que significa ser a pessoa mais forte da Coreia? Meu Deus, olha como ela está belíssima com seus brincos, uma gola cacharrel alta, né? Meu amigo, que maravilhosa. Nossa, que maravilhosa, né, mano? Como pode... Quero ver a resposta dela, né? Mano, e vendo os moleques aqui jogando futebolzinho na moralzinho, né? Eu não penso diferente do senhor. Cara, ela é brava, né? E acima de tudo, acredito que é uma posição que existe para proteger os outros. Viu, mano? O ideal, a visão dela de número um mais forte de um país é que essa pessoa está lá para servir, está lá para proteger os outros. Eu, como a mais forte do meu país, sou responsável por proteger eles, tá ligado? E esse é um pensamento muito foda, mano. Muito da hora. Sem falar que, assim, mano, ela assumiu a Xinhua e o posto de número um da Coreia muito cedo. Ela deve ter o quê? Uns 20 anos. O Jiho e os moleques ali devem ter 17, 18, né? Ela deve ter, no máximo, uns 21, 20 anos, tá ligado? Então, assim, mano, ela é muito nova, muito forte, já assumiu grandes responsabilidades e tem um pensamento da hora também, tá ligado? Nossa! E sem falar que, olha aqui, ela na frente do Sunga Park. O Sunga Park meio que, tipo, caralho, olha essa mina, mano. Você deve ter alguns parafusos soltos. Como você usa me ignorar enquanto estou falando? Ah, minha filha, cala-se. Coloca no seu lugar, calha a boca. De todo modo, eu não fui com a sua cara. Vou derretê-la com este veneno. Cara, mudou uma bolotona de veneno. Ó, isso aqui também é um grande teste para a Jiong e para a gente mesmo. Porque, assim, muita gente ficou com dúvida quando ela lutou contra o Bartô lá, tá ligado? Eu até li esse capítulo de novo esses dias. E, mano, eu acho que ela ganhou do Bartô. E eu também acho o seguinte, ela está mais que... Ela é... Com esse tempo de treino que ela teve ainda e tal, eu acho que ela deve estar no top 35, top 40, mano. Eu considero ela mais forte que o top 50, mundial. Então, assim, se for só essa mina aqui, tem grandes chances da Jiong derrotar ela, tá? Grandes chances, mano. Se os outros dois interferirem, né? Tá rindo, né? Isso é o que acontece quando você dá as costas a alguém. Mano, ela está dizendo... Mano, a Jiong está de boas, mano. Vento. Cara, olha isso. Mano, ela simplesmente metou uma barreirinha de vento e o veneno nem chegou nela. A minha técnica nem sequer chegou nela. Exatamente o que eu falei, pô. Mano, e ela não só protegeu ela, protegeu o Sungapark também, tá? Meu amigo. Nossa, e ela... Mano, e ela ainda expandiu aqui o vento dela. Quase pegou na mina, mano. Mano, julgou ela pra longe, tá? A Kay foi empurrada pelo impacto. Mano do céu, velho. Quem estava duvidando dela aí, velho? Esse aqui vai ser a prova viva, mano. Pra gente ver o nível da Jiong comparado a esses malucos do mundo inteiro, tá? Você estava bem diante de mim. Mas ainda assim conseguiu se defender a tempo. É claro, você não poderia ter sido ranqueada como a número 1 daqui sem motivo, não é? É, tá começando a reconhecer a força dela. Vamos ver. Ó o Sungapark. Pô, Sungapark, sai daí, meu filho. Ah, ainda bem, caralho. Porra, ainda bem que o Karten tirou ele dali, mano. Porra, o Mano podia ficar sentado olhando. O bagulho ia pegar nele, caralho. Não fique no caminho. Ó, o vento tá se chocando com o veneno aqui, ó. E, ó, o atributo dela é muito bom contra o veneno, mano. Muito bom ter o vento. O poder que ela exibe está a par do poder da Kain, que está no top 50 mundial. Como isso é possível? Mano, esses malucos, eles são muito apegados a ranking, mano. Muito apegados a ranking, cara. Na mão, mano. Tá de brincadeira, mano. Caralho, olha ela, mano. Poderosíssima. Eu falei, mano, ela vai amassar essa mina aqui, sem uma cada. Ela vai amassar. Ela já escapou pra cima. Caralho, ó, a Jong foi pra cima e mandou um monte de flash de vento. Toma, mano. Toma, moleque. Porra, já deixou ela machucada, tá? Olha lá os bracinhos, como ela já tomou a parte dela. Quem diabos é ela? Como pode estar no mesmo nível de alguém do top 50 mundial? Porra, mano, eu vou ter que repetir pela quarta vez? Vocês dão muito ênfase no bagulho de ranking, cara. Provavelmente deve ter muita gente que é, tipo assim, ó. Vou te dar um exemplo pra você entender. Sabe aquela lista da Forbes? Quem é esse? Porra, vocês estão ligados no que é a Forbes, né? A Forbes ranqueia lá os mais ricos do mundo, os bilionários, os milionários e o caramba, né? Os mais ricos. Tem o Forbes Brasil, que é os mais ricos do Brasil e tudo mais. E, tipo assim, mano, tem muita gente que é bilionário ou muito rico que não tá na Forbes, mano. Que, porra, você deve saber que os caras só... Os que estão lá é que eles deram permissão pra Forbes colocarem isso lá. Então, você tem muito cara que é bilionário ou muito rico que não tá lá, mano. É a mesma coisa no ranking dos despertados do mundo. Você acha que existe... Mano, quantos países tem no mundo? Você acha que todo mundo que é forte... Ah, não, eu vou lutar aqui pra me colocar no ranking. Mano, não existe isso, tá ligado? Não é só na Coreia. Eu acho que deve ter gente no mundo dos despertados inteiro que é tão forte quanto o top 50 ou top 30. Que não tá na lista, tá ligado? Caralho, mano. É bom pra eles aprender, tipo, começar a respeitar um pouco a Coreia, né, mano? Cainho, o que você tá fazendo? E outra, depois que a Jung derrotar essa mina aqui... Cara, qualquer um que for acima do top 50, tipo, top 60, 70, 80, 90, 100... Não vai botar as caras aqui, mano. Não vai botar porque vai saber que vai perder, né? Olha lá, Cainho, o que você tá fazendo? Você não mudou nada. Olha que cara de deboche do Karten, né? Acha mesmo que ela está em um nível que você pode enfrentar sem levar a sério? Cara, outra coisa. O Karten, o Karten, todos eles sabem a força da Jung. A gente fala muito do Ji-ho, mas a Jung, mano, é um gênio, mano. Não tem ninguém na idade dela que é tão forte quanto ela, pô. Ah, o maluco lá do top 10 ofereceu pra ela se casar com o filho dele, o neto dele. Não lembro o que era, tá ligado? Que o Ji-ho lutou. Mano, o próprio Kaiden já falou que ela é um gênio. O próprio Kaiden, mano. Então, assim... Mano, ela é muito forte, mano. Ela é muito forte. Karten, do que você tá falando? É melhor você lutar a sério. Isso é, se não quiser morrer. Mano, até o Karten reconhece a força da Jung, mano. O quê? Essa garota? Você tá em um nível capaz de subjulgar o meu? Sim, concordo. Caralho, olha nela, mano. Meu Deus do céu. Lutando de gravata ainda, tá? Não sei se essa aqui... Ah, de gravata ainda, tá? Meu amigo, fala dela, mano. Despertados do top 50 mundial, dificilmente podem ser subjulgados por alguém que não seja do top 10. Pra quem não tá ligado, subjulgar é meio que tipo assim, ó. Amassar. E isso aí que eu concordo com essa meio que... Essa métrica aqui, né? Alguém que é do top 50 pra ser amassado, mano, tem que ser só pelo top 10, mano. Um cara do top 20 não consegue amassar um cara do top 50. Você vai ganhar. Mas, assim, a diferença, pelo que eu entendo, do 50, 40, 30, 20 é pequena, mano. O cara do número 20 ganha do top 50. Mas não é um ganho que, tipo assim, eu vou sair sem levar nenhum dano, tá ligado? Os únicos que conseguem amassar o ganho do top 50 é o top 10, mano. E eu acho que também a Jiong não tá no nível do top 10 ali. Mas, assim, ela tá ganhando relativamente fácil, né? Então, a gente pode especular que a Jiong deve estar o quê? No top 30? 25? Por aí? Eu acho que no 30, pra ser mais humilde, né? Então, você tá me dizendo que uma garota tão jovem possui um poder desses? Porra, Cartain, observe atentamente. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Mais uma vez, ó. Ela defendendo com o vento. Tentou atacar. Desviou, mano. E já meteu. Toma. Oi, o poder dela é muito bonito. Nossa, ela desviou. Olha se pega. Olha o que aconteceu com o prédio ali, tá? Meu amigo. Meu amigo. Eu avisei pra se esforçar mais. O Cartain se diverte, né, mano? É, fala dele. Aí, ele tá olhando os carinhas ali se defendendo. Mano, o carinha do top 100 tá sofrendo ali, tá? Meu amigo, ele tá sofrendo ali, ó. O top 50 tá defendendo de boa. O outro do top 50, mas o do top 100, mano, tá sofrendo ali, velho. Olha lá. Caralho, maluco. Que lixo. O que ele tá olhando, mano? Nossa, ele vai fazer uma merda. Ele vai fazer uma merda. Certeza, mano. Ora, ora, ora. Mano, ele vai fazer uma merdinha, né? Meu Deus, mano. Ele vai atacar os caras. Mano, ele atacou os dois. Enquanto os dois estavam se defendendo, mano. Caralho, ele é pior que o Kaiden, mano. Ele é muito sujo, porra. Isso é. Nossa, Cartain. Mano, ele pegou o cara do top 100. Meu Deus, mano. E olha aqui, ó. Você vê que os poderes de cura dele é meio que de luz celestial e tal. E você vê que os ataques dele tá meio que tipo, mano, olha esse ataque que ele meteu no maluco aqui, ó. O bagulho é full, parece um poço afundando, né? Uma areia movediça, meio dark, mano. Caralho, velho. Mano, na moral, olha aqui. Eu tenho que voltar pra ver a cara dele aqui, ó. Olha a cara desse filho da mãe. Pô, ele é mais rato que o Kaiden, mano. Ele é muito sujo. Mano, ele viu os carinhas se defendendo ali, ó. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Ele só olhou os carinhas meio que tipo, ah, eles tão passando, eles tão distraídos, né? Tão distraídos olhando a luta de longe, né? Seria uma pena se eu só atacasse você, né? Ó, o cara do top 50 acho que vai conseguir desviar, mano. Modo top 100 mamou. Modo top 100 mamou, tá ligado? Meu amigo. Mano, já perderam um do top 100 aqui. A outra do top 50 vai perder pra Jiong. Cara, que prejuízo, mano. Que prejuízo dessa... Mano, esses três aí se fuderam. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal. Meu amigo, mano, que preju, velho. Ah, pô, os dois top 50, um top 100, vai bagaçar lá na Coreia, pegar o Karten. Mano, cara, o Karten já amassou ali no top 100, mano. Pô, sem brincadeira, eu acho que o Karten, mano, com um bagulho de força de ataque assim, mano, ele deve estar num top 30 também, mano. Certeza, num top 30, top 20 ali. Porque, mano, ele é muito forte, pô. Olha que, mano, beleza que o outro lá que o Karten deu os raio na cabeça, o Urti Quake, tava na merda lá, desmaiado, né? Mas, mano, ele simplesmente sumiu com o corpo do maluco. Sumiu, velho. E a gente não sabe como que ele sumiu com o corpo do cara. E agora, mano, o maluco lá de extraídão já tomou, mano. Caralho, mano. Pô, se eles perderam o cara do top 100 ali, mano, e a outra que vai perder pra Jong ali, obviamente, né? Mano, acabou, mano. Que investida fracassada, né? Bom, terça-feira que vem tem mais, mano. Pô, o Elacid é muito brabo, mano. Vou aguardar ansiosamente pra terça-feira que vem. É isso, eu te vejo lá. É nóis, tamo junto. Valeu e falhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.